Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vera Garcia, eu sou administradora do blog Deficiência Ciente. E como tem a minha história já lá no blog, né, que eu conto, eu sou amputada do braço direito. Então, eu dirijo tudo, faz muito tempo, eu tirei minha carta em 2002. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra dirigir e quais são as adaptações do meu carro, tá? Então, vamos lá então. Até mais. Tchau. Agora, agora. Então, vamos lá. Então, eu vou mostrar pra vocês, ó. Entra, pode entrar. Pessoal, como eu tinha falado pra vocês, então, o meu carro, ele tem a manopla, estão vendo? A manoplinha. Porque essa manopla, ela me dá segurança na hora que eu vou dirigir, pra fazer a curva. Depois que eu estiver dirigindo, vocês vão ver, tá? Isso aqui também chama pomo giratório. E o que mais tem nesse carro também? Tem o câmbio automático, né? Então, no meu caso, é o câmbio automático que eu preciso, né, por causa da falta do braço. E o pomo giratório. E a direção que é hidráulica, né? Ou pode ser elétrica também. Então, vamos lá. Agora eu vou sair, ó. Então, eu coloquei na letra R, né? Vou abaixar aqui, tá vendo? Tudo com a mão esquerda. Vou descer, vou sair da garagem agora aqui de casa. Ó, vocês vão vendo que a manopla, ela vai me ajudando bastante, inclusive. Hoje em dia, agora, o câmbio automático virou uma coisa mais normal tudo, né? Porque antigamente, não. Era mais difícil ter carro assim com o câmbio automático, tá? Então, vocês viram, ó. Ó, agora eu tô acelerando aqui. E ele vai embora. Eu vou dirigindo, segurando aqui, aqui com o braço, né? Então, tranquilo, ó. Descendo aqui a rua. Tá vendo, ó? Tá sossegada. Agora eu vou fazer uma curvinha aqui, ó. Ó, olha a manopla, como é que ela vai me ajudando. Tá vendo como ela me dá segurança? Ó. Fico mais sossegada aqui com ela. Ó, outra virada aqui. Mesmo se for uma curva fechada, também é tranquilo. Tá vendo? Agora eu vou sair daqui. Então, continuando aqui, pessoal, olha. Tá vendo? Tá vendo, ó? Tranquilo. E aí, eu tenho... Tem umas pessoas que perguntam pra mim, assim. Ah, mas como é que ela faz pra dirigir com o braço só? E a seta? Como é que ela vai dar? Essas coisas, assim. Não tem perigo? Não tem, né, gente? Porque o que eu vou fazer? Eu só tenho esse braço mesmo, então eu tenho que me virar, né? Eu me viro nos 30 aqui. Então, por exemplo, pra dar uma seta, o que eu vou fazer? Eu aproveito aqui, ó. Tá vendo? Quando eu tô no caminho reto, por exemplo, a seta. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aproveito aqui a mão esquerda e abaixo. Aí, por exemplo, eu preciso... Ah, eu quero ligar... Tem coisas que eu evito, por exemplo, ligar o ar-condicionado se eu preciso. Eu já ligo antes de sair, né? Pra não ficar... Ah, também tirando a mão direto do volante. Ligar o rádio também se eu preciso. Eu já ligo ele antes de sair. E depois, na hora que eu volto. Ou quando tiver um semáforo como agora, por exemplo. Aí eu vou... Se eu ligo o rádio aqui, depois eu desligo. Tá vendo? Aqui também, olha. Parabrisa. Então, é só a gente... Pra tudo dar um jeitinho, né? Só não tem jeito pra morte. Mas o resto dá jeito pra tudo. Então, vocês tão vendo, né? Tranquilo. Tem umas meninas aí que também não tem os dois braços e dirigem, né? Então, pra mim, não ficou tão difícil assim, não. Ainda mais que eu dirijo desde 2002. E na época era mais difícil, né? Pra tirar a CNH, tudo. Era muito mais complicado. Agora hoje, não. Hoje tá mais fácil. Ainda bem, né? Ainda bem que facilitaram mais. Então, é isso aí, gente. Vocês viram? Eu vou fazer uma curva lá embaixo. Vocês vão ver agora. Na hora que eu for descer. Quer ver? Pro vídeo não ficar muito longo. Senão vai ficar um vídeo muito cansativo, tá? Só pra gente encerrar. Vocês veem que dá sim pra fazer essas coisas assim, tá? É só a gente, assim, querer um pouquinho mais assim, né? A gente se vira, tá? Olha lá, ó. Agora eu vou fazer essa curva aqui, ó. Quer ver? Vou fazer um balão. Olha. Vou fazer um balão agora, tá? Depois eu volto. Ó. Olha aqui, ó. Ó. Olha a manobra. Olha como ela me ajuda, olha. Tá vendo, ó. Olha o balão que eu tô fazendo agora. Tá vendo? Tranquilo, ó. Aí. Pronto. Agora eu continuo. Pronto. Tá? Então eu vou deixar também uns links aí bem importantes sobre como tirar sua CNH, como é que você faz pra você ter as exerções dos impostos, pra adquirir um carro novo, né? A mudança de uma CNH comum pra uma CNH especial, tá? Então aí um abração pra todo mundo. E quem gostou, quem curtiu, né? Dá um joinha aí, tá? Um abraço. Tchau. Até mais.